Olá, pessoal. Meu nome é Guilherme Colim, do canal Seba Direito, sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados. O vídeo de hoje é bem mais técnico que a maioria dos outros. Eu tratarei do artigo 3 e 4 do Código Civil, que falam sobre a incapacidade absoluta e incapacidade relativa. Não estou falando da incapacidade para o trabalho, estou falando da incapacidade para os atos da vida civil. Esses dois artigos foram alterados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. O conceito de incapacidade absoluta foi muito restringido, foi alterado, e isso trouxe muitos prejuízos justamente para as pessoas que deveriam ser protegidas pelo texto legal. Portanto, como de costume, peço que curta e compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e siga a página do Facebook. Se você for advogado ou se você estiver enfrentando algum problema parecido em sua família, fique atento ao vídeo. Pois bem, o que acontece? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que deveria proteger os grupos mais vulneráveis, aliás, a intenção era essa, acabou dando um tiro no pé. Acabou trazendo alguns prejuízos por conta de um erro técnico do legislador. Ele alterou o conceito de absolutamente incapaz e relativamente incapaz, previstos nos artigos 3º e 4º do Código Civil. A redação anterior dizia que era absolutamente incapaz, o menor de 16 anos, que continua igual, e também duas outras hipóteses. que é quem estiver temporariamente ou definitivamente incapaz ou impossibilitado de expressar a sua vontade e quem, por moléstia ou por motivo que for, não tiver o devido discernimento para praticar os atos da vida civil. Esses dois grupos eram considerados absolutamente incapazes e gozavam da proteção legal destinada a quem fosse incapaz. Eles saíram do artigo 3º do Código Civil e o artigo 4º, que trata dos relativamente incapazes, incluiu a hipótese de quem estiver temporariamente impossibilitado de exprimir a sua vontade. Ou seja, aquela pessoa que está hospitalizada, ou dependente químico que está em uma clínica, ou melhor, qualquer doente psiquiátrico que esteja internado em uma clínica, a pessoa que estiver em coma, não importa. Essas pessoas passaram a ser relativamente incapazes. E a hipótese da pessoa que tem alguma doença, alguma síndrome, algum problema, que lhe retira o discernimento para tomar as decisões de sua vida, esta hipótese foi incluída no artigo 4º. Então, essas pessoas são relativamente incapazes. O que acontece? Existem proteções legais devidas apenas aos absolutamente incapazes. Portanto, quem gozava dessa proteção anteriormente, não goza mais. Eu farei uma pausa aqui no vídeo e deixarei na tela a comparação dos dois textos, anterior e atual, dos artigos 13 e 4 do Código Civil. Pois bem, observe-se, por exemplo, o artigo 198, 1º do Código Civil. Ele reza que não corre prescrição contra o absolutamente incapaz, ou melhor, não corre prescrição contra as pessoas elencadas no artigo 3º do Código Civil. Imaginemos a seguinte situação. Uma pessoa está acometida de Alzheimer. Um exemplo comum. E perdeu a capacidade de discernimento necessário para tomar as decisões de sua vida. Pelo texto anterior, ele seria absolutamente incapaz, e, portanto, contra ele não correria o prazo de prescrição. Outro exemplo. A pessoa está internada temporariamente em uma clínica psiquiátrica, por dependência química, por exemplo, ou qualquer outro caso. Essa pessoa estava anteriormente inserida no artigo 3º do Código Civil e seria considerada absolutamente incapaz. Contra ela, não correria prescrição. Agora, ela está no artigo 4º. Ela é relativamente incapaz. E ela perdeu a proteção prevista no artigo 198, 1º do Código Civil, que eu também agora deixarei demonstrado em uma tela aqui. Farei uma pausa no vídeo e deixarei demonstrado em uma tela com a sua redação oficial. Vejam só. O artigo 3º foi modificado e excluiu a hipótese de quem não tem discernimento suficiente ou quem não consegue se expressar. Pelo texto legal, estão desprotegidas. Observe-se que não faz sentido uma lei que objetiva proteger acabar por prejudicar. Foi um erro, um erro grosseiro do legislador. Justamente por isso, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e o Tribunal Regional Federal da 4ª região têm entendido que, em que pese a alteração dos artigos 3º e 4º do Código Civil, ainda gozam das mesmas proteções aquelas pessoas que apresentem a situação de vulnerabilidade anteriormente previsto. Portanto, por questão jurisprudencial, ou seja, não se trata de texto legal, se trata de decisões judiciais, existem precedentes, reconhecendo esta proteção a quem estiver acometido de alguma doença, alguma moléstia ou de alguma situação qualquer que a impeça de expressar a sua vontade ou de ter o devido discernimento para os atos da vida civil. O problema é que estou falando agora de jurisprudência, de decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do Tribunal Regional da 4ª região. Isso não significa, elas não vinculam os demais julgadores. E existem algumas decisões, em especial do Tribunal Regional da 3ª região, que não aplica isso. Outro detalhe, pelo texto legal, a incapacidade civil se dava pela simples ocorrência de tais situações, a impossibilidade de se expressar ou de ter o discernimento. Não é necessário, não era, e o STJ entende que não é necessário, a interdição judicial para obter a proteção destinada aos absolutamente incapazes. Na área previdenciária, que é uma área na qual eu atuo com muita preponderância, além de outras, e é um dos enfoques aqui do canal, na área previdenciária, essa discussão é muito interessante e muito relevante. A discussão sobre a incapacidade absoluta pode municiar o advogado que pretender obter efeitos retroativos, explicando, via de regra, os benefícios previdenciários são pagos desde a DER, desde a data de entrada do requerimento. Caso comprovada a incapacidade absoluta para os atos da vida civil, é possível fundamentar a pretensão de pagamento retroativo à data anterior à entrada do requerimento junto ao INSS. Pois bem, se houver alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários. Se algum colega estiver precisando de algum material, algum subsídio ou algum auxílio, será um prazer ajudar. Reitero o pedido de que esse vídeo seja curtido e compartilhado, seja no Facebook, seja no canal do YouTube, para que assim ele chegue ao maior número possível de pessoas, pois essas informações poderão fazer a diferença na vida de alguém. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho